Bom pessoal, eu estou aqui na festa do Abaaxi e Pão dos Pernambuco, mostrando para vocês aí a entrada da festa. Vamos mostrar um pouco para vocês aí da festa da entrada. Já está comendo a moção viva aí daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui, a gente vem para a criança, para a criança brincar. Vou mostrar a organização para vocês da festa aqui da Abaaxi. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa aí, ó. Deixa aí, ó. Deixa eu mostrar a Abaaxi para vocês gigantes aí. Vou mostrar a Abaaxi gigante para vocês aí, Pão dos Pernambuco. Essa ainda está começando agora, né? Primeiro dia vai ser hoje, dia 13, dia 9. O Mestre é dia 11, pessoal. Vai, é o dia 13, viu? Começando hoje, é dia 11, vai, é o dia 13, até domingo. Aí, nós temos a Abaaxi gigante, né? Tem uns brinquedos aí, a gente gosta de brincar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E é a parte da... O outro palco, aí é na frente. Eu já mostrei para vocês, né? É dois palcos, né? Começa a 11. É cedo às 6 horas da noite, o povo vai começar a chegar ainda, né? Isso aí, Paulo. Aí, por isso, vocês estão vendo esse vazio, mas vai mostrar isso aí. Vai ter anotado, pessoal. A partir das 8 horas da noite, vai ter anotado isso aí. Muita barraquinha aí, ó. E tem as barraquinhas dos artesanais também, viu? E lá por trás, os parques de diversão. E lá por trás das barras. E aí, ó. E aí, ó. Deixa eu pegar aí. Para vocês verem o Abaaxi. Olha o tamanho dessa barraquinha aí, ó. Abaaxi gigante, né? Tá até hipombos, né? Abaaxi gigante assim, né? Deixa eu ver o seu Abaaxi aí, ó. Deixa eu ver aí, ó. Tem um arco também, um trem, ó. E aí, ó. Me perdoa o teu abenço e eu fiz você chorar. É fantástico, beleza? Fazendo borró, né? Eu sonho com você. Sei! É, não pode envolver um bom silvário no barra não, viu? Porra, tu já foi olhada. Tem um barra de risco, porra. Vários bolos, né? Aí tem umas barraquinhas das artesanais também, ó. Vários bolos que tá artesanato aí, né? Cuida, nossa! Isso é raios! Olha o tamanho desse abaaxi aí, pessoal. Não, vocês podem ver aí, ó. Gigante aí, vai. Deixa eu seguir aí, pessoal. Seguir aqui, ó. Tem um barraquinha da artesanato também, ó. Tem um barraquinha do mel. Vários tipos de artesanato, né? Olha o trenzinho rodando aí, pessoal. Vocês podem ver aí, ó. O trenzinho já tá rodando, né? Vou mostrar pra vocês aí, ó. O trem, o trem. Eu faço e me entendo, se você quiser. Eu pego de bom beijo pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.